Pessoal, o Projeto das Fake News não passou, pelo menos não passou a urgência dele, mas o pessoal continua querendo limitar a censura na internet. Vamos entender como é que estão essas coisas, como é que está esse panorama da censura na internet. Essas notícias foram sugeridas por professor Olavo de Carvalho, overdose de Atila e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a primeira coisa curiosa que a gente está vendo aqui é essa mudança no Twitter. Vocês sabem, o Twitter sempre foi uma rede extremamente esquerdista, sempre privilegiou o pessoal da esquerda na hora do manimento. É lógico, a rede em si, o site em si não faz nada, mas as pautas da esquerda raramente recebem labels ou recebem problema. As da direita o tempo todo. Pessoas influentes da direita são banidas o tempo todo e para sempre, como foi, por exemplo, o Trump. Ao passo que as da esquerda, que fazem coisas muito piores, não. O Putin ainda está aí na rede do Twitter, ainda pode usar o Twitter dele se ele quiser. Ele não usa muito, não. Mas enfim, quando o Elon Musk comprou uma parte do Twitter e passou a fazer parte da diretoria, muita gente ficou com medo na esquerda de que ele tirasse esse viés esquerdista, que ele mudasse isso, tornasse a rede um pouco mais liberal, um pouco mais libertária, um pouco menos censuradora, menos envolvida em liberdade de expressão. Por que isso? Porque você lembra, o post que ele fez antes de fazer esse tipo de coisa era justamente uma enquete perguntando se você acha que liberdade de expressão é importante para uma democracia que funciona e você acha que o Twitter adere a esse princípio da liberdade de expressão de forma rigorosa e a maior parte das pessoas falou que não. E não adere quem reclama do Twitter é tipicamente o pessoal da direita. O pessoal da esquerda, de vez em quando, tem um probleminha ou outro. Já teve casos, sim, de pessoas da esquerda reclamarem no Twitter, principalmente na questão de transgêneros, esporte, vocês sabem do que eu estou falando. Então, tirando esses casos que são brigas internas da esquerda e aí tem um grupo que é privilegiado sobre outro, enfim, na maior parte das vezes as vítimas somos nós libertários ou o pessoal da direita. E como o Elon Musk falou exatamente isso, dá a entender que ele pode fazer mudanças visando melhorar a liberdade de expressão. E qual que é a preocupação dos funcionários do Twitter? Ou seja, tem uma turma ali no Twitter que quer, que não aceitaria Donald Trump voltar. Eu já falei para vocês que eu acho o seguinte, esse tipo de reclamação de funcionário é o menor dos problemas. Pode ser que tenha funcionário realmente que não goste do Trump, que queira proibir ele e coisa e tal. É, mas você demite e contrata outro. Você acha que o Twitter vai ter dificuldade de contratar gente para trabalhar lá? É lógico que não. Ter esse tipo de reclamação é lógico que vai ter. Vai ter gente, tem democrata lá, tem um monte de gente da esquerda lá, eles vão reclamar, não tenha dúvida. Estão no direito deles, diga-se de passagem. Eu não acho que seja errado um funcionário de uma empresa ter a opinião dele, qualquer que seja essa opinião política. É direito dele ter isso. Agora, o que eu digo sempre nesses casos é, isso não é o fator principal. Por quê? O fato é que, quando o funcionário tem uma opinião política e isso causa prejuízo à empresa, a coisa é totalmente diferente. A situação que a gente tem hoje é a seguinte, como o Twitter não tem um concorrente à altura, o que acontece é que o funcionário pode esquerdar à vontade, isso não vai causar prejuízo para a empresa, o funcionário continua lá. No momento que o Twitter tiver uma competição à altura, isso vai mudar, essa figura vai mudar. Porque o que acontece é, quando o funcionário começar a esquerdar pra caramba, isso vai causar prejuízo para a empresa, e daí o funcionário vai perder o cargo dele e vão ser colocados funcionários com menos tendência ideológica. E pode ser alguma coisa nesse sentido que o Elon Musk queira fazer. Ele falou que o medo dos funcionários do Twitter é que ele traga Trump de volta. Eu não sei por que esse medo todo. Ou seja, o Trump era uma pessoa que, para a empresa, Twitter é excelente. Houve uma época na história do Twitter, na verdade, que o Twitter estava meio abandonado, ninguém mais usava o Twitter. Ele teve um início que o pessoal, que era uma rede, uma febre, aí parou. Ele ficou meio no marasmo, estava caminhando para acabar. Quando o Trump começou a twittar de lá, e o Trump fez muito sucesso, e muitos conservadores foram pra lá pra ver o que o Trump falava. Então, no final das contas, isso é algo que realmente faz diferença. O próprio Elon Musk fez uma lista dos 10 contas no Twitter com o maior número de seguidores. E sabe o que ele percebeu? Que as maiores delas são todas ligadas à esquerda, ou seja, você tem o Obama, tem o Justin Bieber, tem mais não sei quem, coisa e tal. E todas essas pessoas fazem menos do que 3 tweets por ano. Ou seja, o pessoal segue porque gosta da pessoa, mas na verdade não interage de forma alguma. A pessoa não faz parte do Twitter. Então, para o Twitter, uma pessoa como o Trump é alguém muito mais interessante em termos de negócio. Por quê? Porque o Trump usava o Twitter. Aliás, a direita, nós libertários, usamos muito mais as redes sociais do que o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda usa a rede social, mas de vez em quando não é uma coisa tão... Ou usa com um viés um pouco diferente. O Twitter é essencialmente uma rede para você fazer informação rápida. Não é como o Instagram, que é um negócio mais para você mostrar como você é foda, como você tem dinheiro e está viajando e não sei o que lá e contar vantagem. O Twitter não é para dar informação rápida, então isso é muito usado na política, muito usado no jornalismo. Boa parte da pesquisa que eu faço para os vídeos aqui eu faço lá no Twitter, então realmente é algo bastante significativo. E é o que o Elon Musk provavelmente já está falando nesse papo com interesse de introduzir a volta do Trump. Eu acho que seria ótimo para o Twitter a volta do Trump e o funcionário que não estiver satisfeito, meu amigo. A porta da rua é a serventia da casa. Seja muito feliz, não tem por que negar esse tipo de coisa. E Trump voltando para o Twitter é uma coisa ótima para o Twitter e para o Trump. Mostra mais uma vez essa questão de justamente você ter um livre mercado. E um outro ponto que eu falo também. Muita gente reclama assim, por exemplo, da Disney. No momento tem uma grande confusão da Disney lá na Flórida porque a Disney prometeu que vai abraçar a causa LGBT e eu já falei aqui para vocês qual é o problema. Não é o moleque lacrador de cabelo colorido que está ah, não, vou fazer boicote da Disney e isso força a Disney a ir para um lado ou para o outro. Não é isso. O que acontece é no nível de investidores. É investidores que fazem exatamente o que o Elon Musk fez lá no Twitter. Compra uma boa parte das ações e aí avisa olha só, se você não fizer eu vou vender tudo a sua ação vai para o lixo. E isso é o que acontece. Esse pessoal da esquerda tem muito dinheiro tem muitos grupos de pressão ONGs financiadas pelo Soros esse pessoal tem grana. E aí eles fazem essa pressão. não achem que aquele Sleeping Giants ou coisa e tal você ah não, vamos fazer uma campanha e coisa e tal e as pessoas você acha que as empresas ligam para isso? É lógico, elas sabem que isso aí não é nada a maior parte das pessoas que liga para a empresa reclamando nem é cliente delas a questão é quando isso chega ali o Felipe Neto ou outras pessoas similares da esquerda pegam essa demanda jogam para o pessoal que tem dinheiro o pessoal que tem dinheiro faz chegar ao ouvido dos acionistas e é aí que machuca é lá no controle no borde da empresa nos acionistas tem muita gente da esquerda com dinheiro esse pessoal ameaça a empresa onde dói mais que é no bolso e é por isso que tantas empresas cedem ao esquerdismo e aqui no Twitter a gente está vendo uma coisa do lado contrário ou seja, uma empresa que era esquerdista e agora está sofrendo esse processo pelo Elon Musk o Elon Musk em tese não pode fazer nada não pode voltar Trump diretamente mas aquele negócio ele tem uma pressão ali para botar os argumentos e talvez conseguir fazer essa volta seria algo muito bom agora a esquerda está empolvorosa o New York Times falou que não, vamos abandonar o Twitter vamos parar de usar o Twitter eu acho ótimo vai lá usa outra rede usa o Getter o Getter é bom também vai lá ou cria a rede da esquerda vamos ver quantas pessoas que vão para a rede da esquerda o Getter tem uma boa frequência de gente lá tem muita gente lá aliás, uma rede que parece que não decolou foi a Trump Social do Trump vocês sabem eu tinha uma expectativa muito grande lá mas eu aqui no Brasil não consigo criar conta lá e no final das contas o que o pessoal tem falado é que nem o Trump está interagindo na rede ou seja realmente fica sem a grande vantagem da rede do Trump do Trump Social era o Trump interagir lá para substituir o Twitter ele não tem feito isso ele não tenha participado da própria rede então no final das contas realmente não tem muito como a coisa ir para frente enfim eles podem criar uma empresa deles eu não vejo nada de errado o Gab está aí há um tempão funciona muito bem o Gab funciona bem o Parler o Getter são empresas que tem sim uma possibilidade muito grande de crescer no futuro e é curioso você ver como é que é o entendimento errado do pessoal esse daqui estava circulando ontem eu só achei esse negócio no site do Lula mas eu vi isso sendo falado em outros sites também não que o Facebook descobriu uma rede de fake news de militares sobre a Amazônia e coisa e tal e aí quando você vai ver o que é ah são três perfis que eram dirigidos por dois militares nas horas vagas ou seja eles colocam aqui como se fossem as forças armadas gerenciando os perfis não os caras eram militares mas eles não estavam fazendo isso para o governo eram pessoas que estavam pessoalmente criaram o perfil e estavam fazendo isso ah mas o perfil não era o nome dele de quase ninguém é eu raramente uso o meu perfil com o meu nome mesmo aí eles desandam a falar que quão ruim é a política da Amazônia do Bolsonaro que não sei o que lá só que o curioso é quando eles vão comparar com o Lula aqui desmatamento caiu 82% entre 2004 e 2015 peraí Lula em 2015 você não era mais presidente o desmatamento você deveria medir entre 2002 e 2010 e se fosse nessa situação tem reportagem da época dizendo que aumentou absurdamente o desmatamento na era do Lula depois caiu com a Dilma mas em função da crise econômica com a crise econômica vindo o pessoal não tinha dinheiro nem para desmatar direito então com isso diminuiu o desmatamento lá na época da Dilma ele espertamente botou aqui isso aqui não é fake news não é desinformação 2015 o Lula não era mais o presidente e aqui também do Bolsonaro eles pegam de 2008 o 2018 em frente porque em 2018 teve muito desmatamento só que Bolsonaro só entrou em 2019 ele foi eleito em 2018 mas ele só entrou em 2019 enfim é o tipo de coisa que você vê aqui mas o mais engraçado dessa história toda que o que realmente você acha engraçado é quando os caras falam exatamente o que era isso daí ah de acordo com o Facebook eram 1170 pessoas numa das páginas derrubadas no Facebook e 23 mil pessoas numa das três contas no Instagram que diabo de rede de desinformação é essa que o cara tem menos seguidor que dona de casa no Instagram isso aqui não é nada no Instagram 1170 pessoas no Facebook também não é nada isso ou seja eles pegam um caso como não os caras estão fazendo desinformação estão passando coisas eu não sei o que lá no final das contas não não estão passando nada é gente que certamente é contra essas ONGs na Amazônia fez uma fez uma conta lá fez postagens e coisa e tal e algum esquerdista lá do dentro do Facebook resolveu criar caso com os caras e está dizendo que é uma rede de desinformação que diabo de rede de desinformação com 1170 pessoas isso não é nada isso é um peido em termos de rede social enfim é muito engraçado e aí eles colocam isso como se o problema fosse grande por quê? porque depois as redes sociais vêm e colocam isso daqui olha só é curioso que o pessoal mostrou pra mim isso aqui olha que curioso se você for lá no Google e procurar Lula Negros houve várias falas do Lula racista o Lula racista pra caramba né mas enfim o que vem pra você vem os fact-checking né não Lula não falou isso a fala foi tirada de contexto não sei que ela é não não foi tirada de contexto não ele falou exatamente isso que o pessoal disse que ele falou não tem checagem de fato não sei o que lá não Lula não chamou negros de vagabundos o vídeo foi editado não a frase é exatamente isso o vídeo foi editado pra tirar o antes e o depois mas a frase foi exatamente essa enfim toda a proteção pra não dar aí o Bolsonaro negros não Bolsonaro fala em culpa dos negros no racismo Bolsonaro faz comentário racista ou seja repara o que que acontece eles criam um fantasma dizem que é uma coisa perigosíssima a desinformação porque tem uma página de 1170 pessoas no facebook divulgando desinformação aí eles não fazem nada com relação à esquerda e fazem com relação à direita e você chega nessa situação aqui a mesma a mesma crítica que pode ser feita de um lado pode ser feita do outro os dois falam merda a verdade é essa dizer que Bolsonaro não falou merda Bolsonaro fala merda o tempo todo fazer merda ele faz muito menos felizmente tem feito pouca merda mas falar merda ele fala mesmo então no final das contas fica essa situação agora o lado legal é isso a gente não precisa se preocupar com isso porque o que eu falo pra vocês a rede social a informação descentralizada e distribuída ignora esse negócio de fact-checking no final das contas se eles acham que isso tem algum efeito no final das contas não tem as pessoas ficam mais informadas e até o próprio viés do fact-checking fica aparente pra todo mundo com essas com essas ações que eles tomam aqui então realmente é uma coisa impressionante isso daí é algo que a gente vê que a esquerda está desesperada mas ela está desesperada por quê? porque com a informação descentralizada e distribuída ela perdeu força a força da esquerda sempre foi a informação centralizada e não adianta eles vão ficar chorando vão ficar tentando jogar essas coisas aqui não tem problema eles são donos das redes sociais eles estão conseguindo fazer isso com as redes sociais ok pode ser mas meu amigo rede social não é nada perto da realidade a gente tem a realidade o maior inimigo da esquerda é a realidade factual não é a direita não são os libertários não é ninguém o grande problema da esquerda é a verdade é o fato é o que acontece e aí mesmo quando vem essas agências malucas aqui dizer que a verdade não é verdade 2 mais 2 é igual a 5 e não sei o que lá não interessa porque as pessoas sabem o que é a verdade no final quem precisa de ajuda pra se manter é a mentira a verdade prevalece por si só obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí e aí e aí